Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar para vocês um bolo que é uma delícia e muito fácil de fazer. A gente vai preparar hoje o gelado de moça, isso mesmo. Quer saber como faz essa delícia? Então vamos aos ingredientes. Para essa receita nós vamos precisar de duas xícaras de chá de farinha de trigo, lembrando que eu uso xícaras de 200 ml, dois ovos inteiros, uma xícara de chá de açúcar, duas colheres de sopa de leite em pó, uma colher de sopa de fermento em pó, meia xícara de chá de coco seco ralado, você pode usar o mais fininho ou em flocos se preferir, meia xícara de chá de óleo e 50 ml de água morna. Eu vou arrumar tudo aqui para a gente começar a preparar essa delícia e já já eu volto. Então vamos começar esse bolo gelado de moça que é bem fácil de fazer. Aqui em uma tigela nós vamos colocar toda a quantidade de farinha de trigo, vamos colocar toda a quantidade de leite em pó, vamos colocar aqui os ovos inteiros, lembrando que deve estar tudo em temperatura ambiente, o açúcar, vamos colocar aqui toda a quantidade de óleo e também vamos colocar toda a quantidade de água. e agora é só misturar muito bem. Misturou bem, olha que massa lisinha que fica, agora nós vamos acrescentar aqui o coco seco ralado e agora a gente vai acrescentar mais ou menos três ou quatro colheres de sopa de leite de coco e mexe bem. Esse leite de coco ele dá uma textura e um sabor especial nessa receita, não deixe de colocar. Por isso que eu já deixei para o final, porque é um ingrediente surpresa aqui nessa receita que vai com certeza fazer toda a diferença. Olha só que massa incrível! Depois de misturar muito bem todos os ingredientes, nós vamos acrescentar aqui o fermento em pó e mexe bem. Misturou bem o fermento, agora nós vamos colocar em uma assadeira untada e enfarinhada. Essa assadeira tem 30 por 20 e 5 de altura. Vamos colocar aqui toda a quantidade de massa. Olha que massa linda! Ninho, posso bater na batedeira? Pode sim! Posso bater no liquidificador? Também pode! Mas é uma massa tão gostosa de fazer, que aqui mesmo na mão você resolve tudo com a ajuda de uma boa colher. Ou um fuê, se você tiver. Agora a gente vai espalhar bem. Colocou toda a quantidade de massa na assadeira e espalhou bem, agora é só levar essa delícia para o forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutinhos. Vamos lá? O nosso bolo já assou, eu já deixei ele esfriar e agora a gente vai fazer uns furinhos aqui com a ajuda de um canudinho por todo o bolo. Fez os furinhos por todo o bolo, agora nós vamos umedecer com uma calda maravilhosa de leite condensado. Aqui eu tenho 200 ml de leite, mais ou menos 6 colheres de sopa de leite condensado e uma colher de leite em pó. Misturei bem e agora eu estou regando o bolo. Umedeceu bem e agora nós vamos colocar aqui uma cobertura de moça que é sensacional. Para você que não viu essa receita, essa receita está no canal Anícia Trufas e Balas Geladas, eu vou deixar o link aqui na descrição. Ela tanto serve como recheio moça ou como recheio ninho, tá bom? Então, é maravilhosa para você colocar nos seus bolos de pote, bolos de festa, dá para você rechear aquele ovo de Páscoa também incrível, já que nós estamos bem próximo da Páscoa. Então, aqui eu vou colocar uma camada generosa e vou espalhar bem. Espalhou bem o nosso recheio maravilhoso. Agora, a gente vai colocar raspinhas de chocolate branco ou você pode polvilhar leite em pó, se preferir. Que bolo maravilhoso! Com essas raspinhas de chocolate branco, você também pode colocar o leite em pó ou um confeite de sua preferência. Agora, é claro que eu vou cortar essa delícia. Você pode consumir bem gelado. Eu ainda não levei para a geladeira, mas ele gelado fica espetacular. Olha isso! Olha que bolo maravilhoso para você fazer agora que está chegando a Páscoa. Vai agradar todo o seu familiar, com certeza. Me acompanhou até aqui? Gostou desse vídeo? Deixe aquele joinha, compartilhe essa receita com seus amigos. Lembrando que essa cobertura ou recheio está aqui na descrição. É só clicar no link e já vai te direcionar para você fazer certinho o passo a passo dessa delícia. Um beijo e até o próximo vídeo! 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 Obrigado.